Vindo daí. Boa noite, tio Chico. Oi, Vindo daí. Quero comprar minha primeira moto pra transitar entre minha casa, trabalho, faculdade. É o final de semana ir pra casa dos meus pais a 60km de Salvador. Eu moro aqui em Salvador, tenho 1,80 de altura, 23 anos. Eu acabei de iniciar o processo da CNH. Certo. Eu vou comprar a moto à vista. E eu tô dividido entre a Crosser e a Facto. Só que é aí que vem o problema. Eu vi que existe a opção de comprar a moto no próprio site da Yamaha e buscar no concessionário. No site da Yamaha, a Crosser tá por 20.990 e a Facto tá por 16.400. E eu não tô falando de preço sugerido. É depois que você aperta em comprar lá e aparece no carrinho, aparece por esse valor. Aí eu liguei pros concessionários da Bonocô, do Shopping da Bahia e de Lauro de Freitas. O único que me respondeu humanamente e não foi ignorante comigo foi a do Shopping da Bahia. Mas todos eles dizem que a Crosser não tá por 20.900. Tá por 22.500. Que se eu comprar no site, eu não vou comprar por aquele valor. Disse que eu vou ser redirecionado pro concessionário. O site da Yamaha não diz isso. O site informa que o valor total é de 20.990 e informa que o concessionário não deve cobrar mais nada. Aí eu tenho duas perguntas. Quem tá certo? O concessionário ou o site da Yamaha? E a segunda pergunta. A Crosser, a 22.500, segundo o concessionário, vale a pena ou eu espero? Davidson, é muito sério isso que você tá, essa sua afirmativa aí. Eu vou te orientar a fazer algumas coisas, tá? Primeiro, essa atitude da Yamaha do Brasil é uma atitude positiva. Primeiro eu tenho que deixar claro. Essa atitude de tentar fazer essa conexão direto com... Não é vinda direta, tá? Eu vou chamar de conexão. Até por fins jurídicos. É uma conexão diretamente com o consumidor e redirecionando, porque é verdade, ela redireciona de fato pra um concessionário, mas ela faz essa conexão direto entre o consumidor e a montadora e vai e direciona, redireciona pra um concessionário. Eu já tive um... Eu tenho um inscrito que já teve problema na hora da compra, porque ele passou o cartão e aí na hora de chegar na concessionária, a moto com a cor que ele pediu não tinha. Ele teve problemas. Ele pagou no cartão, teve uma série de problemas e ele pagou a moto toda no cartão. Ele ficou 30 dias com aquele valor ali bloqueado no cartão. Como ele não usava esse cartão pra outras coisas, ele não teve maiores problemas. Mas imagine se ele tivesse que usar o cartão pra outras coisas. Ficou com o cartão bloqueado por um mês até a Yamaha estornar o valor. Só pra você entender que é uma transação que ainda não tá ajustada. A intenção da Yamaha do Brasil é boa, mas o entrave é essa relação com o concessionário que ainda é nebulosa. Então, Davidson, eu vou te orientar a você primeiro pegue todas as informações, prints, áudio, gravação, tudo que você tiver, tá? Tudo que você tiver de registro, grave áudio, printa, tudo que você conversar com essa turma, tá? Tudo. E aí você vai no PROCON, aqui no SAC. Aqui na Bahia nós temos, lá em São Paulo é o Poupa Tempo, em outros estados é o Poupa Tempo. Aqui na Bahia nós temos o SAC. E aí, Davidson, munido dessas informações, você vai no PROCON e pergunta isso para o PROCON. Porque essa relação, ela está estranha. Então, o PROCON, ele vai lhe orientar e vai resolver essa parada. Não por completo, mas ele vai intermediar. Vou usar essa palavra. Ele vai intermediar você com a concessionária e com a Yamaha para poder entender. Tá, e aí? Qual o preço? Se a Yamaha está afirmando uma coisa, o concessionário está desmentindo, está dizendo que não é, então o PROCON, ele vai intermediar. Segundo, busque o seu advogado, pegue essas mesmas informações, procure o seu advogado, procura o PROCON, tá? Vai lá no PROCON. Faz isso. Não deixa de fazer não, tá, Davidson? Porque é seu direito comprar. Você quer comprar? Você quer pagar vista? Você está oferecendo lá na publicidade a Yamaha do Brasil, no site, um valor que é menor e o concessionário está dizendo que não vende por esse valor, algo está errado. Então, você tem que entrar em contato com o PROCON. O PROCON de Salvador é bastante atuante, tá? Mesmo. Então, eu recomendo. É muito atuante o PROCON de Salvador e eles não comem pilha desses caras. Então, vai lá no PROCON. Busque o seu advogado, apresente e veja. Agora, o advogado que quer trabalhar, tá? Porque se for para advogado ou advogada que fica olhando, ah, isso não vai dar em nada, busca outro. Porque tem um monte de advogado que sim vai dizer, sim, isso aqui vai dar em muita coisa. Então, busca um advogado ou uma advogada que queira trabalhar. E tem um monte aí, tá? Terceiro, vá no reclameaqui.com.br e relate tudo. Relate. Sem colocar dados pessoais, tá? Não coloque nome, endereço seu, nem número, nada pessoal, porque é público, tá? Lá no reclameaqui.com.br Pega esse mesmo relato que você colocou no reclameaqui.com.br e vá no consumidor.gov.br consumidor.gov.br Coloca lá e amarra do Brasil, você vai botar o nome do concessionário, tá tudo lá. É tudo bonitinho, tá? É do governo. Você vai lá e cola o mesmo texto que você colocou no reclameaqui. Pronto. A mágica vai aparecer em algumas semanas. A mágica surge. Mas você quer saber, Davidson, o que eu lhe recomendo, cara? De verdade, vai na Guimarães Motos ou na Lider Motos e faz um test ride numa NK150. Vai lá. Diz que foi eu que te indiquei. NK150. Ela tá por menos de 18 mil reais. Tá com promoção de 1.500 reais. Menos de 18 mil. Tem freio ABS na roda dianteira. O acabamento é melhor do que o da Crosser. Ela tá muito mais barata. E é a mesma coisa, tá? E ela ainda tem um acabamento superior à Crosser. Então, você vai comprar uma moto muito mais barata. Uma moto que tem a durabilidade muito boa. motores da Raul Ju, a gente sabe que são motores excelentes, duráveis. Uma moto que tem a mesma pegada, a mesma função, inclusive a mesma cavalaria e potência. Então, vai lá. Na Guimarães Motos ou na Lider Motos. Você escolhe e pega a NK150. Mas não deixa de fazer isso que eu lhe orientei, não. Não deixa de fazer isso. Não deixa de fazer isso. Não deixa de fazer isso. E tem que ver. E aí E aí E aí Obrigado.